Você já parou para pensar em como funciona um chuveiro elétrico? Este chuveiro já estava aqui, eu já ia jogar ele fora, ele estava vazando água, estava ruim, então resolvi aproveitar ele para mostrar para vocês como funciona um chuveiro elétrico na praia. Eu fiz um rasgo na frente do chuveiro e soltei a tampa dele também, para que a gente pudesse ver o acionamento quando entra a água dentro do chuveiro. Então, outra coisa também que eu fiz foi conectar uma mangueira no chuveiro e essa mangueira eu estou ligando em uma torneira e assim eu vou acionar a torneira e nós vamos ver o que acontece internamente no chuveiro. É muito legal, muito bacana! Depois que eu coloquei a mangueira para funcionar neste chuveiro, eu liguei ela em uma torneira e fui abrindo a água bem devagar. Note que quando eu abro um pouco a água, os dois contatos sobem, ou seja, sem água o contato não sobe e não fecha o circuito. A resistência elétrica não recebe a eletricidade e não se aquece. O que acontece às vezes também é que você tem muito ar na tubulação, acaba entrando o ar e a passagem de água como vocês vão ver é muito pequena e acaba fazendo uma pressão lá dentro, acaba ligando a resistência do chuveiro sem água e, com isso, a resistência acaba se queimando quase que instantaneamente. Você acaba ligando a resistência elétrica sem que haja água e a água ajuda a resistência a não superar determinados limites de temperatura. Com isso, a resistência se aquece demais e ela se rompe. É muito interessante o que acontece, então sempre que você for trocar a resistência do seu chuveiro, você deixa passar um pouco de água, desliga de novo a água, mexe a chave do chuveiro e liga de novo, aí não vai queimar. Quando nós ligamos então a água, a água entra pela lateral do chuveiro e depois ela entra em um compartimento onde estão as resistências. Nesse estágio, a água entra em contato com as resistências, ou resistores como você preferir, que estão aquecidos, já que foram ligados nos contatos superiores. As resistências se esquentam e a água entra por um orifício, por um duto, que tem bem no meio do chuveiro. Ou seja, a água faz esse caminho. Ela entra, passa pela lateral, entra pelo caminho que existe dentro desse duto e embaixo ela é espalhada. Olha que bacana! A água então sai por essa parte de baixo. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que o chuveiro segura muito a pressão da água. Então a gente precisa ligar bastante um chuveiro para que saia uma quantidade razoável de água, porque o duto interno, esse duto central que existe no chuveiro, ele aperta bastante, é um duto bem fino. E na saída desse duto, existe o fio terra. Sempre você deve ter o fio terra instalado no seu chuveiro. Sempre! Isso é mandatório. Se não, você pode tomar um choque elétrico, você pode notar que a resistência está ligada com a energia bem em cima da sua cabeça. Então é importantíssimo que o seu chuveiro tenha aterramento eficaz. Se você não sabe se o seu chuveiro está aterrado, eu considero que você deve contratar um eletricista para fazer uma revisão, porque isso é um assunto muito, muito sério. Inclusive, não sei se você sabe, mas o chuveiro brasileiro é muito ridicularizado fora do Brasil por conta disso, por conta desse tipo de ligação que ele é feito, dessa falta de segurança, entre aspas, quando ele não está aterrado. Inclusive, eu estou deixando aqui nos comentários um link de um vídeo de um engenheiro que praticamente testa tudo isso que eu estou falando e ainda mostra se dá choque ou não. Você pode dar uma lida nisso aí depois. Maior a velocidade que a água passa por esse local onde acreditam as resistências, menos tempo ela fica em contato com as resistências. O que acontece é que quando a gente abre demais o chuveiro, a água passa com mais velocidade pelas resistências e não dá tempo da temperatura, do calor ser transferido para a água. Então é por isso que quando a gente fecha o chuveiro, a água vai passar com mais dificuldade, já que o duto interno é bem apertado, ela vai passar com uma certa dificuldade e vai ficar mais tempo em contato com as resistências. Já quando a gente abre muito o chuveiro, o que acontece é que a água passa com muita velocidade e não tem tempo para que o calor da resistência seja transferido para a água e por isso que quanto mais a gente abre o chuveiro, menos a água fica aquecida. Olha que interessante, é a física aplicada ao nosso dia a dia. Obviamente, existem no mercado centenas de tipos de chuveiro, porém o mais comum é este onde a regulagem de temperatura é feita de forma mecânica, através de uma alavanca que fica geralmente no topo do chuveiro. Com isso, quando você move a alavanca para uma temperatura mais morna, a resistência do chuveiro inteira recebe alimentação, ou seja, entre o ponto A e B existe energia elétrica. Quando você movimenta a chave do chuveiro para posição inverno ou posição quente, por exemplo, apenas um pedaço da resistência ou resistor, como você preferir, irá receber a alimentação da rede elétrica. Com isso, quanto menor o pedaço que é alimentado, maior a temperatura, maior a potência e, evidentemente, maior a corrente elétrica, resultando em um maior consumo de energia. Quando você toma um banho no morno, por exemplo, você está usando todo o comprimento do elemento de aquecimento, a parte inteira dele. Porém, quando você mexe e coloca em uma posição 2 ou posição 3, apenas um pedaço do elemento de aquecimento está sendo utilizado. Muito bacana, não é? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que eu puder eu respondo para você. Se não for inscrito, se inscreva, um abraço e até mais!